Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, meus amados, enquanto a gente não está podendo ir aos cultos na igreja, então a gente decidimos aqui fazer um culto doméstico em casa, junto aqui com a minha família, o meu pequeno está dormindo, então vai fazer entre eu, meu esposo e minha filha, mas eu sei que Deus está conosco, quero aqui ler em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1 que diz, tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar e o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, meus amados, aqui já está sendo bem claro, né, que há um tempo determinado para todas as coisas, né, vou estar, a gente vai estar louvando ao Senhor com o hino da Arpa Cristã, né, dois hinos da Arpa Cristã, e vocês vão estar aqui acompanhando conosco, tá certo? Depois eu vou estar aqui explanando um pouco esses versículos e a gente vai estar orando e encerrando, tá ok? Então, gente, vamos aqui louvar o Senhor. Se tu me ama, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, e infalíveis, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma, Jesus de todo, Deus mal e salva, e te abençoa, nos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores findas, do dia alegre, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora estaremos louvando ao Senhor com o setenta e sete. Guarda o contato com o teu Salvador. Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre com o bom lutador? Guarda o contato com o teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, isto caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a pesar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deve-se o guardar. Guarda o contato com o teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirás. Pelas sendas alegres, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão me ter. Sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com o teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pelas sendas alegres, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Deixa que o Espírito em frente a você. O amor de Cristo, o divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer. Guarda o contato que terás poder. Guarda o contato com o teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pelas sendas alegres, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus amados, temos que guardar o contato com o nosso Salvador. Aleluia. Temos que guardar o nosso contato. Não deixa que ninguém roube o seu contato com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor está nos despertando para que nós venhamos buscar a Ele. Aleluia. Juntos em família. Porque a família precisa estar licenciado na rocha que é Cristo. Amém, meus amados? Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de todos os tipos de situações. Há tempo. Mas o tempo que nós temos que ter é com o Senhor. Temos que reservar um tempinho para o nosso Deus. Assim como você tem tempo para ir para o trabalho, para ir para o supermercado, para usar fazeres de casa, para um lazer, nós temos que ter um tempo para o nosso Deus. Então, reserve um tempo para você com sua família, para juntos orar, para juntos clamar ao Senhor. Porque nós, família, precisamos de Deus a todo momento, a todo instante, a todo segundo. Amém? Então, meus amados, nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade a qual o Senhor nos permitiu de estarmos aqui. Aleluia. Nesses minutos. Não é uma hora. Não importa. Nesse é poucos minutos. Mas o importante é vocês buscar ao Senhor. Então, nós estamos aqui regozijados com essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Quer falar alguma coisa, meu esposo? Fala aí um pouquinho. Gente... Pegou surpresa. É porque meu esposo, ele é novo convertido, né? Então, assim, ele está ainda engateando, né? O Senhor está preparando ele, mas eu creio que brevemente ele vai estar sendo, né, um homem valente, buscando ao Senhor. Mas, mais, Deus vai usar ele tremendamente, como o Senhor já tem falo, que Deus vai fazer dele um servo do Senhor. Então, meus amados, agradecemos ao Senhor, né, por nos despertar, né? A gente sempre vai estar aqui em família, buscando ao Senhor, orando, louvando, né? Nem que seja uma coisa rápida, porque também aqui não tem como da gente esticar o tempo, tá certo? Por causa também dos minutos do celular. Mas nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que ele tem nos feito, pelos livramentos, grande tem sido o livramento que Deus deu para a vida do meu esposo, da minha filha, de todos nós aqui, né? Então, minha filha vai estar falando rapidamente, né, vai trazer uma mensagem rápida, amém? Então, gente, tudo que minha mãe falou aí é verdade, busquem a Deus, leiam a Bíblia, pelo menos, tirem uns cinco minutos do dia, uns dez, para dedicar a Deus, e é isso aí. Muito bem. Você, meu esposo, fala alguma coisinha? Eu travo, não sei o que é isso aí, mas meu esposo, como ele está começando agora, depois ele vai, né, preparar uma mensagem, tá? É porque no momento tem coisas que fogem da cabeça da pessoa, eu peço perdão até vocês, né, porque a gente está se reunindo agora, tá? Em família, para estar aqui, trazendo vídeos, orando ao Senhor juntos, clamando, então eu peço perdão a vocês por algumas falhas, porque a gente está ainda aqui engateando, tá, gente? Eu, quando eu falo com vocês, é o meu jeito, mas já com ele, já é outra maneira. Então, a gente vai estar orando ao Senhor e eles não estão acostumados de estar aqui, né, porque aqui é, a gente vai estar postando na rede social, né, gente? Então, eles não estão, como eu já estou mais acostumada, né, com vocês, se expressando, se alegrando com vocês, até mesmo chorando, né, que tem dias que a gente está meio tristes, mais agradecemos ao Senhor. Então, a gente vai estar orando, agradecendo a Deus por esses minutinhos de nós estarmos aqui, né, e brevemente, né, a gente vai estar novamente aqui, a gente vai estar trazendo o vídeo melhor para vocês, se expressando melhor, que eu sei que tem vidas aqui precisando de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos reunir aqui, dando as mãos, em oração, agradecendo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, aqui agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor nos despertou, para estarmos em família, orando, louvando ao Senhor, Pai, peço perdão pelas nossas falhas. Neste momento, entrega a vida de cada um Senhor desta plataforma do YouTube, nossos amigos, até mesmo aqueles que nós não conhecemos, Pai amado, abençoe a cada vida, abençoe as pastoras, abençoe a nossa família, dá livramento, Senhor, vai assim, meu Deus, tomando os hospitais em Tuas mãos, os enfermos que estão ali, pessoas, meu Pai, que estão, meu Deus, precisando de portas de emprego, que o Senhor vai, abre as portas, Senhor, meu Deus amado, toma nossos filhos em Tuas mãos, os esposos das Tuas filhas, Senhor, toma, Senhor, aleluia, nossos lares, meu Pai, vai dando livramento, vai guardando, agradecemos, meu Pai, por esses pequenos minutos, Senhor, de nós estarmos aqui, nos expressando na Tua presença, meu Deus amado, ser conosco, meu Pai, perdoa as nossas falhas, nos fortalece cada dia mais, Senhor, a Tua palavra diz, buscar-me eis e me encontrarei-se, e me acharei de todo o Teu coração, então que nós possamos buscar mais e mais a Ti, e que nós possamos estar firme na Tua presença, porque nossos pés têm que estar firmados na rocha que é Cristo, nos fortalece, e abençoe a cada um, ser nossos familiares de perto, de longe, nossos amigos, ó Deus amado, aqueles que vão fazer cirurgia, que o Senhor entre com a Tua providência, meu Pai, entregamos em Tuas mãos, ser nossas causas, meu Pai, e eu creio, Senhor, na vitória, Senhor, ser conosco, desde agora e para sempre, Amém. Então, meus amigos, até o próximo vídeo, se Deus assim nos conceder, nos permitir, e que Deus em Cristo os abençoe. Tchau, fiquem com Deus. Amém? Soldado de Cristo, avante! Amém? Tchau!